Então, só um salve galera, videozinho rápido, sem edição, só cortando o início e o fim. Eu tô aqui porque o Porto de Martins fez três anos agora, ontem, e esse canal no YouTube fez um ano e alguns meses, quatro meses, se não me engano. Então, quem fez, só um update pra vocês, só uma atualização do que a gente já fez. Então, nesse um ano e quatro meses, o canal teve mais de nove mil visualizações, e isso dá uma média, se dividir pelos vídeos, de mais ou menos, um pouco mais de quatrocentos visualizações por vídeo. Obviamente, isso não tem, vários vídeos tem dez visualizações apenas, e o campeão de visualização é o vídeo do Jaleco número quatro, que é o primeiro vídeo da bolinha de lavar roupa, que ele teve quase seis mil visualizações, tipo, sessenta e dois por cento de todas as visualizações do canal. Então, ele deu várias visualizações, uma ameaça de processo, então o vídeo fez bastante sucesso, e ele continua sendo muito acessado. Basicamente, todo mundo que assiste os vídeos vem do Brasil, então, sessenta, desculpa, noventa e seis por cento dos acessos vem do território brasileiro, porque é de se esperar, visto que é um canal brasileiro e em português, então vai ter muita gente de fora acessando. E o que eu achei interessante também, das informações que o YouTube me dá, é que sessenta e seis por cento dos acessos vem dos vídeos sugeridos, então, quando você assiste um vídeo, vem aquela barrinha do lado, que mostra ali os vídeos parecidos com o que você assistiu, então, basicamente, as pessoas não estão procurando o vídeo do Porta de Marfim, mas ainda precisa assistir alguma coisa e aparece aquele vídeo do lado. Então, como tem muito vídeo da bolinha, às vezes as pessoas procuram sobre bolinha de lavagem, assistem uma propaganda e do lado tem a minha falando que não funciona direito. Por isso que deve ter me rendido uma ameaça de processo, basicamente. Bom, então é isso, então eu espero que no próximo ano a gente tenha mais visualização, eu gosto muito de fazer vídeo, é difícil, dá trabalho, eu não consigo me entender direito com o editor, estou com o vídeo pronto há uns quatro dias, tentando acertar o áudio, eu não consigo, tá complicado, mas vou tentar fazer mais vídeos no ano que vem, se a gente ficar mais tranquilo, esse ano foi meio agitado, não sei se eu vou conseguir cumprir essa promessa, mas eu vou tentar. Então, quem sabe, o meu objetivo para o blog é tentar fazer postagens de outras coisas, não vou tentar, mas conseguir alguém para trabalhar comigo fazendo postagens de outras coisas, vou trazer essa linha de biológica, quem sabe eu não consigo também um parceiro para trabalhar aqui no canal, e fazer vídeo também sobre outros assuntos, além de sobre biologia. Será que você conseguir entrevistar pessoas que não são ajudadas de biológica, também se fosse interessante. Então é isso, o ano está acabando, tomara que o ano que vem seja melhor do que esse que passou, mais dinheiro para a ciência, difícil, vamos ver, e que eu conseguir trabalhar mais no canal e fazer vídeo interessante para vocês. Um abraço e continue aí com a gente.